Você está ouvindo? Damn! Cambada do canal Clandestino Atina Tamo junto mais uma vez Novela pra macho clandestino E sai de lana Diretamente da terra da rainha Esse vídeo é um oferecimento Do mijo de égua Tome você também Vamos ali pro Canário Wharf A gente era acostumado A ir lá com obra Hoje não Hoje não estamos com o supermercadinho Atrás aí Vamos lá ver do que se trata Eu nunca fui lá Eu sei onde que é Não tenho certeza onde que é o descarrego Ou seja, sei onde é o supermercado Mas não sei onde é que é o descarrego dele Porque esse aqui ele é meio Encrencado Encrencado assim por modo de dizer Não tem nada de Achar o buraco do descarrego deles Porque se eu não me engano Esse aqui ele é dentro do shoppingzinho Que tem em cima Na praça de cima Ali onde tem a bolsa de valores Aquela coisa toda ali Se eu não estiver enganado O descarrego é embaixo Lá eu conheço bem Tem aquelas obras Vamos falar assim Esses prédios aqui Dei a minha contribuição Pra construir eles Não todos Mas ali do Canaruur Eu falei Já levei muito Já levei muito ferro ali Aô Quanto ferro já levei Ferro e pau Era direto Mantequinha no Isle of Dogs Mantequinha no Isle of Dogs Já tem que entender Acho que Desde quando começou A pandemia Eu não Ou seja O ano passado Em cara Acho que antes de Março ali Mas quando fechou aqui Eu não vim aqui mais não Eu amo as dogs Conelworth Eu tive que fazer um curso Da polícia Esses dias Dois Um de uma Coisa da empresa mesmo E o outro Ou seja Um era da Vosa Do Ministério do Transporte O outro era da Era da polícia Que eu tomei uma multa Foi com esse caminhão Passando ali Perto de onde eu moro A estrada todinha Ela é 40 milhas Só que tem um pedacinho Onde tem uma cidadezinha Chama Rainham Aquele pedacinho ali É 30 E o que acontece Você passa a cidadezinha Tipo uma vilinha Você passa aquela cidadezinha Lá O navegador está mandando Para o lado de lá Vamos embora Para o que mesmo Você passa a cidadezinha E Um pouquinho para frente Acho que Meio quilombo mais ou menos Tem uma placa 40 40 milhas A estrada toda Ela é 40 Mas um pouquinho para frente Está lá escrito E antes Um pouco da placa Tem a porra do radar E eu passei ali A 36 34 35 36 E Puf Flechou Aí eu olhei aqui E falei assim Caramba Tá Não que flechou Eu olhei aqui Estava 36 Estava abaixo dos 40 E olhei lá Estava a placa de 40 Aí eu pensei Bom Deve estar errado Porra nenhuma Chegou a multa Aí aqui eles te dão A possibilidade De você ir lá Fazer o curso E não E não pegar os pontos Você paga isso todo jeito Porque a multa era Era 3 pontos Na carteira E 90 90 Conta a multa Parece Ou senão Você ia lá Pagava os 90 E faz o curso 3 horas Escutando o cara Falar na sua cabeça Escolhi fazer o curso Essa região aqui É quebrada A bocada aqui É escura É onde o Jimmy mora Aqui Ou seja Escolhi fazer o curso E tamo lá Escutando o cara Falar De vez em quando Fazer umas perguntinhas Aí fala 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 Depois faz outras perguntas Esse cara Tá me olhando Esse aqui na frente Eu ajudei a levantar Essa obra aqui também A outra ali de trás também Duas que tá pra cá também O que mais? Uma entrando aqui A esquerda Essa aqui é direita Tá meio atrasada ainda Mas Acho que umas 4 ou 5 obras aqui A gente levava Ferro direto Ou seja Trabalho com o caminhão Trabalho com o caminhão Aí teve uma parte Que ele Que ele perguntou Pra todo mundo O que mais causa Estresse Porque as vezes É o estresse que pode Causar Fúria na pessoa E empurrar ela Pra fazer Pra correr mais E correr o risco De tomar multa Esse pédio aqui Tá tudo pronto Caramba Poxa, legal hein Esse mês aqui na frente Aqui Pra vocês verem A primeira vez Que eu vim trazer Material de construção Estava só o buraco No chão As torras Não estavam prontas Muito bem Parabéns Muito bem Esse aqui Caralho O trem já tá feito Já Porra Tem a minha mãozinha Aí Que massa E Aí tinha uns Acho que a gente Era uns 10 Lá Escutando E lá E o pessoal Tinha uns 2 ou 3 lá Começou a falar lá Ah, esses caminhão De merda Aí na rua E Os caras Só porque é grande E Acha que Pode Empurrar a gente Que pode isso Que pode aquilo Começou Aí ó Tá vendo Que o problema É o caminhoneiro Aí ó O cara O cara não pode Esperar um segundo Começar a descascar A banana Em cima de quem Né Dos caminhões Que ficam na rua Aí Aqui agora Ou seja O supermercado Ele é em cima Aqui ó Em cima Tem até o controle Da polícia Eu não sei Se é Vamos ver por baixo Aqui né Se é aqui Por debaixo O cara não pode O cara não pode O cara não pode O cara não pode Aqui eu não creio. Cara, agora eu não sei se é aqui ou se é naquela de lá. Eu não sei se é aqui ou se é aqui. Eu não sei se é aqui ou se é aqui ou se é aqui. Eu não sei se é aqui ou se é aqui ou se é aqui ou se é aqui. Vamos lá. Vamos ver se esse cara me atende aqui, que ele trabalhava nesse supermercado, ele deve saber. Vamos lá. Vamos lá. E eu sou o Canary Wolf. Oh, você é o Canary Wolf? Sim, onde está a baixa? Desculpe, amigo? Então, onde estão as docas? Onde está o lugar para entrega? Sim, sim, sim. O que você faz é o Canary Wolf, você pode... Eu vou te dizer onde estou agora. O que você tem que ir para é o mercado de pesquisa. Então, o que você faz é que você vem do... Você vem do... Vem do... Vem do... Vem do... Você conhece a área de serviço? Ah... Ah... Vem do... Vem do... Vem do... Vem do... Vem do... vem do... Eu posso ver... A-C, a Á-F, vre... Vem do... Undia... A f food... vinha da pauta... Ah... Vem, você quer que vocês achem do... Vem do... Gente, eles estão achando doку. Eu posso ver... Então, você come through a Blackwall Tunnel, sim? Sim. Então, você come through a Blackwall Tunnel, você tem a primeira linha de roda, sim? A primeira linha de roda da Tunnel. Ok, ok. E aí você vai through a luz, até o segundo set de luz, onde você vai para o lado esquerdo, sim? Ok. Sim? Sim. Então, você vai para o lado esquerdo, e aí você vai para um grande roundabout. Ok, ok. Sim? Olha, com a roundabout, você não quer o primeiro externo, você não quer o segundo, você quer o terceiro externo. Ele diz, Biddy's Gate Fish Market. Ok? E aí você vai para o lado esquerdo, você vai para o lado esquerdo, com uma... com uma... com uma... com uma árvore de trafica de luz. Eu chamo isso a trafica de luz, sim? É como... É como... Não a stack de luz, mas é no meio do lado de uma roundabout. É como... Você não sabe como... É como um... É como um trafica de luz, com uma árvore de trafica de luz. É como um trafica de luz, agora, mano, está lá. Aqui? Já, está lá. Ó, meu Deus! É, está lá. Rando a direção, e rando a direção. Sim. Sim, eu consigo ver, sim. Oh meu Deus! Turn around to the right, and you've got to blindside it onto that bait. Your bait is on the left-hand side there, see it? What bait? Bait number two. Listen, don't worry about getting it too tight to that thing. Just blindside it so you can turn around, yeah? OK, OK. Go in at the place, and then back in again, you know? Go as you go back out, and then back in again. That's absurd... You see what I mean? I can't really watch because I'm driving, mate. Yeah, yeah, I know, I know, but it's an absurd fucking shit. So what you want to do when you want to drive in there, go up to that corner. Don't worry about getting it on the bait, because you won't get it on the bait, mate. Let me tell you. Right? So get yourself so you can blindside it, just get around that post, and get yourself as though you're going back out again. Yeah? Right. So when you come out, just pull forward and then back it in. That's it. Drop... All of them bins. You have to start all your bins with you. You've got to try fucking... That's it, mate. You can... You don't really want to be tight to that right-hand side. You want to be tight to the left. You want to keep it over to the left, and at the last minute, put it over to the right. Yeah? Yeah? It's going to be a fucking nightmare, mate. If I had gone with you, what I'd do, shall I? Yeah. So you don't hit... So you don't hit fucking. Go in there, see them two grey doors, press the buzzer on the door, get one of them to come out and... Back your... Back your... Help your back round. Hold on, hold on. Get it on the bay, just back it round, you know, so you can just get yourself out again, you know? Don't worry about trying to get it on the bay, because you won't do it. The only road fucks you can do it in is the one with the back windows, you know? You know, like my little road, road perfect for that job. Yeah, I know. I know. I know. So don't... Don't try and do it. Don't damage your mother. That's for fucking sure. Just be careful, whatever you do. What the fuck, mate? Told you. Told you. Yeah, yeah. Fucking tight in there, mate. Just be careful. Don't take it for granted. Get out and have a look. If you're not sure, get out the fucking motor and have a look. You'll be surprised there's more room in there than what you actually think. So just get yourself out and have a look. That's it. Now pull forward as though you're going out, mate. And back it up. Jobs are good at me. I tell you what, you've done really fucking well there, to be honest with you. I'm a professional, mate. Come on. Watch your backlight on that concrete post, alright? On the left-hand side when you're backing up. Just be careful with your backlights on that post, alright? Okay, okay. Because you'll be turning it at an angle. So just be careful you don't smack your backlights out, alright? Okay, okay. Alright, give me a shout when you're done. Alright, mate. I'll call you back. Thank you. See you later, mate. Don't worry. Bye, bye, bye. What's your name? Oh my gosh, that's how I came up with this high workload. Acho que deu lá já Vamos saindo daqui? Ema, pra achar isso aqui foi doído, hein? Ih, caralho Ali não vai dar, ali não, hein? Ah, porra Tem que jogar pra cá, senão não sai ele, não Que birosca mais fodida, hein? Ih, 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 ih Ok, agora pra sair daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica pra cá, né? Que bosta de lugar, cara Chegou mais um caminhão lá E eu tava, eu tava Ou seja, debaixo deles aqui Só que do, do, do outro lado de lá, né? E Tá bem que o outro me ajudou a chegar aqui Porque senão eu tava ferrado Não ia achar isso aqui, não E aí E aí que doideira olha essa árvore feita de semáfora que doido massa meu erro foi aonde? eu saí lá e dobrei aqui e subi ou seja eu deveria não ter entrado naquela mas na outra já bati de frente mas como se diz se não conhece não conhece vamos fazer o lado diferente vamos passar pelo Black Coat Tunnel essa obra aqui também já vim trazer material pra ela essa uma que tem lá no fundo que doideira que doideira uma cara já que eu não venho aqui aqui Vamos lá. Aqui é só na maciotinha, não precisa correr nem nada. Só no pezinho de moça, economizando diesel. As gaiolas estão que batem ali atrás. Vamos lá. 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 entregar. Vamos lá. 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 妳ar na LeiBike agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.